A Argentina, vamos ver a barreira brasileira. Depois a gente vai ver com qual certo no lance, se ele poderia ter levado o segundo amarelo, que seria o vermelho. Talvez um pouco de exagero. Barreira brasileira, ficando fora ali, um, dois, três, quatro, cinco, são cinco na barreira, quatro. E o Daniel deitado ali atrás. Vai Messi para a cobrança. Partiu você, Alisson! Você, Alisson! Subiu bonito! Por isso, Alisson, você é um dos melhores goleiros do futebol mundial. Não teve rebote, não teve nada. Ele intuiu a batida, né? Ele saiu um segundo antes, por isso que ele conseguiu.